Vou fazer a louvação Deixe o que é ruim de lado Louvando o que bem merece Deixe o que é ruim de lado E louvo pra começar Da vida o que é bem maior Louvo a esperança Da gente na vida pra ser melhor Quem espera sempre alcança Três vezes salve a esperança Quem espera sempre alcança Três vezes salve a esperança Louvo quem espera sabendo Que pra melhor esperar Procede bem quem não para De sempre mais trabalhar Que só espera sentado Quem se acha conformado Vou fazendo a louvação Louvação, louvação Do que deve ser louvado Ser louvado, ser louvado Quem tiver me escutando Atenção, atenção Que me escute com cuidado Louvando o que bem merece Deixe o que é ruim de lado Louvando o que bem merece Deixe o que é ruim de lado Louvo agora e louvo sempre O que grande sempre é Louvo a força do homem E a beleza da mulher Louvo a paz pra ver na terra Louvo amor que espanta a guerra Louvo a paz pra ver na terra Louvo amor que espanta a guerra Louvo a amizade do amigo Que comigo há de morrer Louvo a vida merecida De quem morre pra viver Louvo a luta repetida Da vida pra não morrer Vou fazendo a louvação Louvação, louvação Do que deve ser louvado Ser louvado, ser louvado De todos peço atenção Atenção, atenção Falo de peito lavado Louvando o que bem merece Deixe o que é ruim de lado Louvando o que bem merece Deixe o que é ruim de lado Louvo a casa onde se mora De junto da companheira Louvo o jardim que se planta Pra ver crescer a roseira Louvo a canção que se canta Pra chamar a primavera Louvo a canção que se canta Pra chamar a primavera Louvo quem canta e não canta Porque não sabe cantar Mas que cantará na certa Quando enfim se apresentar O dia certo e preciso De toda a gente cantar Assim fiz a louvação Louvação, louvação Do que vi pra ser louvado Ser louvado, ser louvado Se me ouvirão com atenção Atenção, atenção Saberão se estive errado Louvando o que bem merece Deixando o ruim de lado Louvando o que bem merece Deixando o ruim de lado Deixando o ruim de lado Deixando o ruim de lado Eu fico com a pureza Da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita No gogó Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus Eu sei Eu sei Eu sei Que a vida devia ser bem melhor E será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus Eu sei Eu sei Que a vida devia ser bem melhor E será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida E a vida E a vida o que é? Diga lá, meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Eu Mas e a vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é? O que é? Meu irmão Há quem fale Que a vida da gente É um nada do mundo É uma curta, é um tempo Que nem dá um segundo Há quem fale Que é um divino mistério profundo É o sopro do Criador Numa atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é e o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Ou puder ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Fico com a pureza da resposta das crianças É a vida É bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser uma bela print Ah meu Deus Eu sei, eu sei Eu sei Que a vida devia ser Que a vida devia ser Bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita e é bonita É bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser uma bela print Ah meu Deus Eu sei, eu sei Que a vida devia ser Bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita e é bonita Viver Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser uma bela print Ah meu Deus Eu sei, eu sei Que a vida devia ser Bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita e é bonita Não tem a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar e cantar Orte por Dry E aí